E ela só fica bonita com a seca, tá? Palha é só para espalhar, né? Aquela quadradinha de pau, pelo matinho, limpa mais, porque aqui não é força. É para espalhar, se for eu não trabalhar, né? É isso, eu vou aguentar na subeira, né? É o aço, é por o aço, né? Ficou só a aço e limpa, né? É o surto. Tá bom, dá para o vento. Obrigado. Tirar a pressão. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.